Sabia que a melancia previne a diabetes, ajuda na hidratação do nosso corpo, atua como protetor solar, ele previne problemas renais e ainda reduz a nossa pressão arterial. Gente, você precisa ter uma melancia dentro da sua casa todo dia, tá bem? Um super beijo pra você e inscreva-se no nosso canal.